Bom, a gente aprendeu a tocar o quê na última aula? Dó quatro vezes. Depois Fá. Perdão. Fá, Sol e Lá menor. Você lembra da última aula que a gente fez? Aham. Tá bom. Qual que é a sequência que você usou na última aula? Fá, Dó, Sol, Lá, Fá. Então vai ficar aqui. Sol, Lá e Fá. Só que agora a gente vai usar a mão esquerda também. Deixa eu tirar, fechar essa janela. Tá curtindo? Então vai ficar como? Eu vou fazer só no Dó para você ver. Eu toco os dois juntos. E sigo tocando a mão direita. Vou dar um exemplo no caso um aqui. Um, dois, três, quatro. Sol. Lá menor. Fá. Certo? De novo. Vamos fazer só o Dó primeiro, tá? Vou fazer só o Dó para você ver. E eu vou deixar gravar na aula. E aí você já toca, Enzo. Só um minutinho. Pera aí. Porque daí a aula fica gravada. Ó. Eu toco juntos os dedos da mão direita e da mão esquerda. Ó. Aqui na mão esquerda. Corta na mão esquerda só uma nota. Assim. E aí eu repito. Bem sozinho aqui. Aqui não. Aí é que tá. Eu não posso repetir essa aqui. Essa aqui eu deixo apertado, ó. Só repito a mão direita. Isso. Aí eu vou para os demais acordes. Eu vou gravar a última aqui para você ver e deixar gravado para a gente pôr no YouTube. E aí depois a gente estuda aí, ó. 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 Tá bom? E agora você vai puxar aí.